Bom, uma foto que circulou nas redes sociais no último final de semana revoltou as vítimas de um suposto golpista que mostramos ontem aqui no Balanço Geral. Na imagem, um homem aparece ao lado da taça de um famoso campeonato europeu. Pelo menos 20 pessoas acusam o suspeito de ter dado um prejuízo de 30 milhões de reais. É, tá aí, né, velho? Tá aí, pega o dinheiro e vai passear nas custas dos outros, né? Vamos ver. A foto de Jorge Moreira Egito, de 30 anos, com a taça da Champions League, principal torneio de futebol entre clubes da Europa, circulou nos últimos dias entre as pessoas que afirmam ter sofrido um golpe do investidor financeiro. A final da competição foi disputada no último final de semana em Porto, Portugal. Mas enquanto supostamente ele passeia pela Europa, em Mariana, na região central do estado, A Polícia Civil investiga mais de 20 denúncias contra um empresário, que teria causado um prejuízo de cerca de 30 milhões de reais às vítimas. Ele é suspeito de fazer operações de compra e venda de ações na Bolsa de Valores e não repassar os lucros para os clientes. O empresário é investigado por estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação de documento e exercício irregular da profissão. Este homem transferiu 150 mil reais para a conta de Jorge e ficou sem o dinheiro. Nós fomos à casa dele, conhecemos lá os equipamentos de trabalho dele, teve uma artimanha, uma lábia e conseguiu fazer a gente fazer esse investimento com ele. Este advogado representa dois clientes que também se sentem enganados. Ele diz que uma das vítimas perdeu mais de 9 milhões de reais. Ela tem quatro imóveis, né? Aí ela vendeu três imóveis para investir com ele e ficou só com um e ele queria ser outro também. Ela perdeu três imóveis e dois carros. E assim, foi outro dinheiro também que ela colocou. Em dezembro, Jorge foi incluído na lista de devedores do Ibovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, e automaticamente, suspenso das atividades no mercado financeiro. Em abril, ele teve a prisão decretada pela Justiça, mas ainda não foi encontrado. A foto, na final da Champions League, pode indicar o paradeiro do empresário, que é considerado foragido. No entanto, o advogado de Jorge nega a veracidade da imagem. Ele não me confirmou isso, não. Conversei com ele ontem à noite e não me confirmou isso, não. Até perguntei para ele a respeito dessa foto. Ele não me confirmou essa veracidade, não. O advogado também nega que o cliente dele tenha dado prejuízo a todas as vítimas que o denunciaram e que vai tentar resolver caso a caso. Uma das pessoas que fizeram negócios com Jorge foi o ex-prefeito de Mariana Duarte Júnior. O caso está nas mãos do Ministério Público, uma vez que o empresário acusa o político de ter usado dinheiro de procedência duvidosa nas negociações e de ter contratado um assassino de aluguel para matá-lo. Nossa produção procurou o ex-prefeito, que preferiu aguardar o posicionamento da Justiça. Ainda segundo o advogado, Jorge saiu de Mariana por medo de ser assassinado. Ele afirma que vai provar a inocência do cliente. Segundo informações do Jorge, ele fez investimentos de alto risco, as pessoas conheciam o risco e em determinado momento ele perdeu o dinheiro tanto dessas pessoas quanto recursos próprios. Não houve em momento algum a intenção de dar prejuízo a quem quer que seja. Obrigado. Obrigado.